Amanhã acontece um aulão solidário de dança. Essa aula vai reunir diversos professores do Oeste com o intuito de arrecadar donativos para o Rio Grande do Sul. E algumas das professoras que estarão presentes são a Rose e a Favine. E é claro que elas estão aqui conosco para contar um pouco mais. Rose, comece aí nos explicando como vai funcionar essa aula que acontece amanhã, tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde. Então, esse aulão será realizado no Ginásio Geraldo Moura, aqui em Chapecó, no São Cristóvão. E somos sete professores, são professores aqui da região. Esse aulão será destinado a toda a doação que a gente receber em prol das famílias do Rio Grande do Sul. E como surgiu a ideia de fazer esse aulão? Então, eu estava indo trabalhar e pintou aquela ideiazinha na cabeça, acho que como diz assim, quando Deus quer falar com a gente, Ele coloca as ideias certas. E a gente faz esse aulão para também colaborar e estar ajudando esse pessoal nesse momento tão difícil e complicado que eles estão passando. Então, como a gente tem um grupo de professores, onde a gente faz toda uma programação para os aulão beneficentes, solidários, a gente se encontra. E eu conversei com eles e a gente aderiu a ideia e estamos aí, né? E, Favine, quais são os tipos de música, de dança que o pessoal que ir vai poder aproveitar e aprender? A gente vai dançar de tudo lá. Vai do funk, do pagodão, sertanejo, piseiro, vai tocar de tudo. E é para todas as idades? Todas as idades, a criança, o adulto, o jovem, as senhoras, todas que quiserem comparecer. E mesmo se o tempo continuar assim, chuvoso, é dentro de um ginásio, então tá ok, vai continuar a programação? Normal, segue normal. Às 15h às 17h o horário previsto, né? E quais são os donativos que o pessoal pode levar? É apenas alimento, itens de higiene, roupas ou de tudo? Então, o que a gente tá pedindo especificamente seria cobertores, né? Produtos de higiene, produtos de limpeza, higiene pessoal, roupas de frio, roupas plus size, né? Mas, assim, o que o pessoal sentir no coração e quiser fazer sua doação, com certeza será muito bem-vindo, né? Então, quem quiser participar do aulão de dança, é só chegar lá ou precisa fazer uma pré-inscrição? Só chegar lá, vir participar e dançar junto com a gente. E levar alguma doação. E levar uma doação. Então, vamos reforçar o convite pro pessoal, com o horário, o local e como faz pra participar? Então, amanhã, sábado, às 15h, no Ginásio Geraldo Moura, no bairro São Cristóvão. E só lembrando que a gente tem esse apoio do ceolão da Prefeitura Municipal de Chapecó. E ir com uma roupa confortável. Uma roupa confortável, um tênis confortável pra dançar, pra fazer aquela festa junto com a gente. Muito pique e também uma garrafinha de água, né? E olha só, Rosi, a gente vai fazer um breve intervalo comercial agora. Mas antes, eu queria ter aí um preview do que vai acontecer na aula. Vou até tirar o meu salto aqui, ó. Deixar o salto de ladinho, porque eu acho que de salto não vai dar muito certo. E vamos dançar uma música, nós três? Vamos lá. Qual vai ser a música? Rantum. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver aí, pessoal. Antes eu combinei o Eduardo Prado, ele disse que não ia tentar, que ia dançar só pra mim. Vamos ver se rola. Meu Deus. O som exalando, paredão no carro, grave, batendo, fazendo tudo. Rantum. Rantum. Eles querem o beijo, querem a pegada. A sombra do meu chapéu, tá que tá disputada. Eles querem o beijo, querem a pegada. Meu pai amado. Tem que ter coordenação motora. Vem cá. E vem. Foi. Muito bem, olha aí. Quem disse que não sabe dançar? Já falei. Foi. Devia ter vindo de legging hoje, gente. Quando eu canso de caminhete, escrita, me encargo, me encargo, go. O som está lã, o paredão no carro, o grave batendo, fazendo tudo.